E aí galera, aqui é o Kandango mais um vídeo de World of Warcraft, e hoje eu vou falar do Magifier, e pessoas, primeiro pedi desculpa, desde quinta, muita bosta, tem acontecido aqui fora, na vida, e pra quem não sabe, meu pai tá muito mal, e constantemente a gente vai pro hospital, né, então, tem sido difícil, tá, então, e acabei atrasando o vídeo de algumas classes, e eu vou tentar, voltei agora, voltei, domingo não teve stream, então eu vou tentar fazer, sei lá, o que der, eu tinha já algumas coisas gravadas, então eu vou jogar, então você vai ver, eu vou tentar fazer uns cortezinhos, talvez não dê muito certo, Mas eu quero tentar o máximo, mano, entrem no YouTube segunda, que vai chover vídeo, beleza? É, é isso, bem, eu não vou colocar mais a quest de clássico, senão eu não vou ter tempo, o que eu gravei, eu gravei, o que eu não gravei, eu gravei, acontece, desculpem, É, o Legion sai, segundo as quatro da manhã, espero que, dê certo, só falando das classes, eu acho que já ajuda, ok? Então, pras pessoas que assistiam, até o final, na, na quest, me desculpe. Vamos falar do Mage Fire, que eu tenho muita coisa pra falar do Mage Fire. Tá, gente, o que que mudou no Mage Fire? Fire Blast, Fire Blast, ele crita, sempre. Detalhe, ele é fora do Global Cooldown, o que, por que que isso é muito importante? Então, por exemplo, muita gente, antes de começar, é, se eu esquecer de alguma coisa, gente, desculpa aqui, realmente, desculpa, mas eu vou tentar não esquecer de nada, se eu esquecer eu coloco no meu comentário, me desculpa. É, eu vou falar o importante, tá, de algumas coisas. Então, por exemplo, muita gente, antes de começar uma batalha de raid, segura o pelo leste e espera o pessoal começar, tá? O que acontece? Como que você, você, não é pra você fazer isso, mas eu tô falando, o que significa estar fora do Global Cooldown? Quer dizer que, eu castando, eu consigo fazer isso aqui, ó. Um, dois. Eu consigo soltar dois pelo Blast juntos. Certo? Então, é, eu consigo soltar Fire Blast em qualquer situação, ele não é afetado pelo Global Cooldown, e eu posso soltar enquanto eu estou castando. Então, eu solto, então, o que as pessoas faziam antes? Fire Ball, critou, o que que eu fazia? No final da Fire Ball, eu soltava o Fire Blast e o Piro Blast, chegava o Crítico e contava, porque só contava o Crítico e não chegava. A questão é que agora você não precisa fazer isso. A questão é que agora você pode fazer assim, ó. Aí, critou, tá vendo? Eu vou soltar Fire Ball, clico aqui e já soltou o Fire Ball junto com o Piro Blast junto, tá? Tá vendo? Legal, né? Outra coisa, nosso item de artefato. O que que ele tem de... O que que ele... O que que ele... Por que que é muito importante você entender o que ele faz? Chama Phoenix Flames e ele tem 3 cargas. Ele dá um dano, 65 mil, tá? E ele dá Splash pra outros inimigos e ele dá dano em área, um Splash em área. Só que detalhe, esse dano também é sempre Crítico. Então, por exemplo, se eu soltar o Phoenix Flames, Crítico. Se eu soltar o Fire Blast, pronto, Crítico. E soltei o Piro Blast. Tá? Então, são 3 cargas, 100% de Crítico. Tá? A gente já tem 2 skills que são 100% de Crítico. O que que mudou também? Nosso Combustion. Nosso Combustion, antigamente, ele pegava todo o dano que você soltava. Então, por exemplo, nossa Master. O que que é nossa Master? Tô confuso hoje, tô confuso. Nossa Master. Toda vez que você dá uma magia, o Fire Ball, o Fire Blast, o Scorch, o Piro Blast, e o Fire Blast, eles ficam uma porcentagem disso, o Fira com o Fira com o Debuff, ok? Beleza. Esse Ignite, cada 2 segundos que ele dá o dano, ele tem chance de espalhar pro cara do lado. Detalhe. O que que ele fazia? Você pegava todos esses Dots e fazia um Dots diferente e maior. Sem graça. Tá? Novo Combustion. Cooldown. 2 minutos. Por 10 segundos, você tem 100% de Crítico. Tudo que você tinha de Crítico, ele joga pro Mastering. Tá? E detalhe, ele também não é afetado pelo Global Cooldown. Gente, isso é muito importante. Por que que é muito importante? De novo, como a gente falou mais cedo, eu posso fazer o seguinte. Isso. Aí eu vou clicar, vai critar o Piro Blast. Tá? Ó lá. Aqui é só 100% de Crítico. Tá vendo? Entenderam? Todo o Crítico que eu tenho, ele joga pra Mastering. Falando que ficou um Dots escroto, é exatamente isso. Então, esse é o novo Combustion. Tá? Esse é o novo Combustion. Outra coisa. O que que a gente tem aqui de novo? Ó, o Ice Bear tá aqui. Ó, o Ice Block. Normal. O Dragon's Breath. BBB. Beleza. O que que eu quero falar do Artefato? O Artefato é importante por quê? Vamos... As coisas do Artefato são importantes. Eu tenho algumas skills. Primeiro. Todo alvo que tiver com o meu Ignite tem uma chance de dar um... Uma explosão de fogo. Ok? Se der essa explosão de fogo, reduz o cooldown do meu Phoenix Flame em 10 segundos. O meu Phoenix Flame, ele tem 45 segundos de recarga pra cada carga. Então, pra cada vez que eu tiver com o meu Ignite numa pessoa, tem chance de rediminuir o cooldown do Phoenix Flame. Ou seja, eu ganho a carga mais rápido. Isso é muito importante. Você tem que manter o Phoenix Flame sempre up. Outra coisa. Pra quem gosta de PvP, ou PvE também usa, toda vez que você solta o Scorch, você ganha 5% de Movement Speed. Tá vendo? Estaca 3 vezes. Então, ó. 1, 2, 3. Tá vendo que você tá super fast? Beleza? Maravilha, né? Outra coisa. Mudança no... No... Desculpa. Estaca 5 vezes. Eu errei. Tá vendo? Já tô confuso. O que mudou no Legion? Antigamente, a gente tinha o que eu chamava de um Pyro Blast e meio. O seu Hot Stray, você separa em duas partes. Quando você crita a primeira vez, você ganha o Hot Stray. O Hit In Up, que você está aquecendo. Quando você crita a segunda vez, você ganha o tal de Hot Stray. Só que antigamente, se você tivesse com o Hot Stray e não soltasse o Pyro Blast e critasse de novo... Tá vendo? Critou, ó. E não ganhei. Eu teria 1 e meio. Certo? Esse 1 e meio, por que que foi tirado? Porque se eu pegasse 1 e meio e ligasse o meu Combustion, eu podia ficar espumando Pyro Blast. Porque lembrando, ó. Eu tenho 1 e meio. Tá? Eu tenho 1 e meio. Eu solto esse Pyro Blast. Vai critar. O meio vai virar um crítico. Soltei esse Pyro Blast. Vai ficar meio. Fire Blast. Pyro Blast. Então, tipo... A Blizzard vai dar uma evitada. Então, ficaria pra sempre. 1 e meio. Esse eu tô soltando. E esse critou. Esse vai critar. Vai ficar 1. Esse vai critar. Vai ficar meio. Ficaria um negócio eterno. Tá ligado? Então... Eu poderia ficar soltando Pyro Blast. Então, por isso que não tem mais esse 1 e meio. Tá? Resumindo, é por causa disso. O que mais a gente tem que ajudar? Ah, tá. As outras skills do Artefato. O que a gente tem também? Toda vez que eu solto o Flamestrike, ele solta um Pillar of Fire depois. Então, por exemplo. O meu Flamestrike, ele solta 40... Ele dá 45 mil de dano. Então, se eu soltar o Flamestrike aqui, você vai ver ele solando. Ele dá duas vezes. 1, 2, 3 e... 1, 2. Tá vendo? Ele deu dois daninhos. Sucesso, né? É isso que ele faz. Outra coisa que mudou no Legion. Antigamente, o Hitinha... O... 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 Isso aqui, ele era o próximo Pyro Blast, que é instantâneo. Então, tá vendo? O Pyro Blast. Só que agora é Pyro Blast ou Flamestrike. Então, eu posso ficar soltando o Flamestrike, assim, instantâneo. Tá vendo? Meu dano em ao E, eu também posso ficar fazendo... Eu posso ficar soltando isso. Tá vendo que ele solta duas vezes por causa do meu Artefato? E eu tenho também essa skill, que toda vez que eu dou um crítico consecutivo, o próximo vai ficar aumentando o dano do meu crítico em 5%. Então, eu critei. O meu próximo dano crítico vai aumentar em 5%. Depois 10, depois 15, depois 20. Você vê que no Combustion ele vai subindo. É absurdo. Outra coisa que é legal. Toda vez que eu dou Blink, eu recupero 15% do meu total de vida. Mano, isso é muito massa. Tá? Então, por exemplo. Eu blinquei. Tá vendo? Eu vou curar 36 mil. Tá vendo que eu não tô curando? Isso é bem legal. Tá? Mesmo pra PVE, também é muito interessante. O que mais a gente tem aqui de bom? Esse aqui, que o Fire Blast também dá dano adicional de fogo. Coisa assim, mas basicamente é isso. Tá? Eu não vou muito dentro do rolê. O que eu queria falar com vocês? No Fire. Eu vou falar depois, na rotação, depois dos talentos. Então, primeiro. Nossos talentos. Primeira linha. Level 15. Soltando o Pyro Blast ou o Flame Strike. Enquanto eu tô com o Hot Strike, eu tenho 8% de chance de ganhar o Hot Strike de novo. Então, quando eu tenho isso e eu solto o Pyro Blast, eu tenho chance de automaticamente ganhar um outro Pyro Blast de graça. 8% de chance. Mesma coisa que o Flame Strike. Ok? Igualzinho. Conflagration. A Fire Ball também dá o Conflagration, que dá um dano adicional por 8 segundos. Toda vez que eu dou uma pessoa que tá afetada pelo meu Conflagration, ele tem chance de bater em todo mundo em volta. Então, por exemplo, Fire Ball. Soltei. Tá vendo o Conflagration? Beleza. Eu tenho 10% de chance de a pessoa explodir. Tá? O Conflagration ou o Ignite tem 10% de chance de explodir dando dano em todo mundo em volta. Vários Conflagrations, Ignites também. Cada um tem uma só chance. Explode várias vezes. Isso é bem legal. Fire Start é muito simples. Se a pessoa tem mais de 85% de HP, no caso o Dummy, o meu Fire Ball vai critar. Então, por exemplo, se eu tiver no Dummy aqui e eu ficava fazendo assim. Tá vendo? Que legal. Ah, se a vida fosse assim, né? Olha lá. Tá vendo? Pra vocês aqui. Tá vendo? Tá dentro do meu... Artefato? Tá em 5. Se fosse fácil assim Legal né Vamos soltar isso aqui Vamos tirar isso aqui que ele me dá agonia Primeira linha é super simples A segunda linha do 30 Eu acho que expliquei no vídeo de Frost Mas eu vou explicar aqui de novo Code Snap é a mesma coisa IceBlock tem duas cargas e recupera meu HP Cauterize é a soma do Fire Mage que ele tinha Quando a gente ia morrer e não morre Eu fico batendo Não morre, volta pra 35% do HP E eu queimo 28% Só que enquanto eu to queimando eu ando 150% mais rápido Que a gente tinha aquele foguinho antes E o Shimmer que é a nova skill É um blink de duas cargas que você perde O O negócio do blink do stun E vai bugar com certeza Mas na teoria você pode castar isso Soltando outra magia que não vai cancelar Ok? Não conta isso aqui Porque seria um pouco mais assim Isso Ah tá vendo? Não é pra cancelar Isso não cancela É pra soltar No nível 45 Mirror Image Simplesmente cooldown Solta igual antes Rune of Power mudou Agora você coloca 40 segundos de recarga Tem duas cargas Quando você solta por 10 segundos Você bate 50% mais Tá? É um burst agora E em Counter Slow É a mesma coisa que antes No momento que você bate no seu inimigo Você vai rodar De 4x4 Tá vendo? 12 16 20 Chegou no topo 16 12 Calma que saiu de combate Isso 12 8 4 E volta 8 Você não controla Automaticamente vai assim Ok? Nível 60 A gente tem basicamente A gente antes Com algumas mudanças O Blast Wave É igual Você solta no Joe A pessoa Dá um dano No alvo primário O alvo primário Toma 100% de dano Também dá um dano Em todo mundo em volta E a pessoa toma 70% de Slow A gente tem Esse Controler de Burn Que ele é um pouco difícil De se De se Trabalhar Toda vez que eu ganho Hitting Up Hitting Up é aquele O primeiro crítico É o meio É o meio Piro Blast Eu tenho chance Desse meio Piro Blast Virar um Hot Strike direto Tá? Então ó Não virou Eu vou te cancelar Vamos tentar de novo Não virou Eu tenho chance No primeiro crítico Que eu ganhar Eu já tenho chance De virar Não virou Não virou Tá? Mas vocês entenderam Isso aqui já é pra virar Um Piro Blast instantâneo Não virou Eu tenho 10% de chance Ok? Vamos tentar de novo Ah, isso aqui Dá pra tentar com isso aqui O Ricardo Burro Tá tentando fazer automático Não 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 Uma hora vai Aí, pronto Tá vendo que eu critei uma vez e virou um Pyro Blast É isso que ele faz Sucesso, né? Maravilha E o Flame On é uma skill nova que você ganha Você clica e você ganha as duas cargas de Fire Blast de novo Então, ó, soltei Uma, duas, Pyro Blast instantâneo Resetei e ganhei as duas de novo Mais uma, mais duas, outro Pyro Blast instantâneo Ok? Sucesso de bilheteria No level 75, temos Frost nova, tem duas cargas Pow Pow Ok? Ring of Frost, que é igual antes Você faz o anelzinho, depois quando sai a pessoa é congelada E o Ice Flows, que antigamente era da primeira linha Você clica, você tem três cargas 20 segundos de recarga Você consegue andar castando Tá? Nível 90, a gente tem Living Bomb Basicamente a mesma coisa, só que é um pouquinho mais rápido Agora fica 4 segundos Explode e passa pras pessoas Deja, se você joga Heroes of the Storm Você claramente lembra dessa skill Unstable Magic Toda vez que a gente bate com uma Fire Ball Ela tem 25% de explodir E dá metade do dano Tanto no alvo, quanto todo mundo em volta Passivo Você não precisa pensar E o Flame Patch é uma coisa interessante Por quê? Toda vez que você solta o Flame Strike Ele deixa um foguinho embaixo Que dá 43 mil de dano Lembrando que é quase o dano dele Então você solta quase dois Flame Strikes Um, dois Esse foguinho embaixo Tá vendo que tá dando duas vezes o dano? Tá? Um é do Ignite E o outro é desse Flame Patch É esse foguinho que fica aqui embaixo do chão Tá vendo? Esse aqui é bem bacana Esse aqui é legalzinho É interessante, é diferente No caso E no nível 100 A gente vai ter o Meteoro Que é igual antes Lembrando que o Meteoro Ele vai dar dano Dividido em todo mundo em volta da área E depois ele fica com dano no chão Só que esse aqui Quando tiver uma pessoa Vai tomar 122 mil Quando tiver duas pessoas As duas Cada uma toma 60 mil Tá? Não é o mesmo dano pra todo mundo Não é Não é Dano tipo Meteoro Divide o dano Tá? Quando a gente fala isso Cinder Storm É uma skin no Pre-Patch Eu tô ligado que ela tava forte O que que ela faz? Ela é meio estranhinha assim Tô falando que é ruim Só meio estranho O que acontece? Você vai ver que ela Eu vou soltar ó Frá Mano, pega muito longe Eu não tô zoando Pega muito longe Já vou avisar Por favor Tomem cuidado Pra não chamar bicho de dungeon com isso Por favor Esse é o barragem do Magifier Cuidado pra não chamar bicho de dungeon Gente, isso vai longe Mano Ok? Você solta seis Negocinhos Cada um desses negocinhos Dá 14 mil de dano Não é pouco Ok? E Dá 30% Mais de dano Se a pessoa tiver com ignite Tá? Só que detalhe Olha onde essa porra vai Isso ali Teria pego Bicho ali Eu não estou zoando Tomem cuidado Pra soltar isso Em dungeon Não solta no meio Do nada Tá? Vira pro Pra parede E solta Sei lá Se vira Mas não chama bicho Tomem cuidado Essa skill Por mais que seja boa Tome cuidado E esse novo skill Desculpa A velha skill Que antigamente A pessoa não era muito fã Do combustion Mas agora Como toda vez Você crita Reduz o cooldown do combustion Só que no combustion Você só crita Então o combustion Reduz o próprio cooldown do combustion Gente Que maravilha Ok? Tá gente Eu vou fazer uma coisa No Magefire Que eu não fiz nos outros Mas eu quero que vocês Entendam uma coisa Como que você aproveita melhor O seu Phoenix Flames E o seu Fire Blash Por que? O Phoenix Flames É uma skill castada Tá? Ele roda global cooldown O Fire Blash Ele não roda global cooldown Tá? Isso é importante você saber Por que que é importante você saber? Deixa eu tirar tudo que tem de proc Eu vou colocar Isso Isso aqui é proc Porque podia procurar isso aqui Porque podia procurar isso aqui Isso aqui não Então Como é que você consegue Trabalhar melhor Os seus Os seus críticos Então por exemplo Você vai começar a batalha Você vai soltar Pyro Blash Aí você vai ligar o combustion E você vai soltar o Phoenix Flame Aí você já vai ter um Critou Fire Blash Critou Fire Blash Soltou Agora solta Phoenix Flames Isso Reseta Fire Blash Soltou Fire Blash Soltou Agora tem um crítico Phoenix Flame Resetou Olha quantos críticos eu dei E eu consegui usar as duas coisas Tanto o Phoenix Flame Quanto o Fire Blash Tá? E por que que eu intercalo as duas Mais ou menos? Primeiro Seria bom você usar o cooldown De cada uma das duas primeiro Porque você já volta Tá vendo que o Phoenix Flame já voltou? Então eu poderia fazer de novo Isso E isso aqui Tá? E lembre Sempre fazer isso aqui Tá? Quando você não tem Vamos resetar o combustion Quando você não tem o combustion Você não sabe se você vai critar Tá? É muito importante isso Nunca faça isso Ó Ah Não tem um negócio agora Clica o Fire Blash Nunca faça isso Nunca faça isso Não vou falar nunca Porque depois você fala Ah Ricardo você fez Não Não é assim Mas evite fazer Por que? Porque você não sabe se você vai critar depois Então o que que você vai fazer? Você vai ficar batendo Até você critar Quando você critar Você vai soltar o Fire Blash No meio da sua rotação E soltar o Pyro Blash Junto com a sua skill Simples Aqui ó Pronto Tá vendo? Aí soltei E nessa hora Se eu tivesse critado Eu dou o Phoenix Flames Então de novo Ó Ó lá Critei Ó lá Critei Só que rodou o Global Cudão Agora eu solto o Phoenix Flames Porque eu não estou castando nada É nessa Ó aí de novo Se eu tiver Aí solto o Phoenix Flames Porque eu não estou castando nada Quando você crita Numa magia instantânea Você solta o Phoenix Flames depois Se você estiver castando E você estiver com o Hot Streak Com o Heating Up Aí você solta o Fire Blash Tá? Essa é a grande vantagem do Fire Blash Contra o Phoenix Flames Ok? É o Fire Blash pode ser usado No meio da rotação Ó lá Tá vendo? Aí Acabei de soltar uma magia Rodou o Global Cudão Phoenix Flames Solta o Pyro Blash Entenderam? Então você consegue Nunca chegue Ó Nunca faça assim ó Ah o bicho está sem nada Solta o Fire Blash Porque agora ó Eu vou fazer o que? Acabou de voltar o Cudão Mas se eu não tivesse nada O que eu vou fazer? Se eu soltar o Fire Ball Eu não tenho certeza Que vai critar Mas sorte minha que critou Parabéns Ricardo Você foi falar Mas é sorte que critou Você tem que entender Que você ainda está trabalhando com sorte Então quanto menos você diminui A sua chance de sorte Mais você consegue Trabalhar os seus críticos Tá? Então ó Tô com pouco Phoenix Flames Então a gente vai fazer de novo Pyro Blash Você vai falar Nossa que legal Pyro Blash Combustion Vamos fazer o seguinte agora A gente vai fazer aqui ó Assim ó Duas magelinhas instantâneas Pá Soltou Um Dois Três Resetou Um Dois Resetou Um Dois Tá vendo? Supa Supa Aí por exemplo Nunca faça isso ó Ó Agora ó Um dois três E Phoenix Flames Isso aqui pode estar errado Porque se o Fire Ball Chegou junto com Phoenix Flames Se o Fire Ball chegasse antes E não critasse Teria resetado Eu teria ganhado o Hitting Up Tomem cuidado com isso Tá? O projétil Cada um Cada projétil Tem uma velocidade Diferente Então tomem muito cuidado Nisso Ok? Mas assim Muito cuidado Nisso Beleza? A última coisa Que eu precisava Falar no Mage Fire É com O Combustion Pera aí Vamos resetar Isso aqui Vamos ver se a gente Reseta Ó A gente vai colocar Isso aqui Porque a gente quer Resetar O Cooldown Rápido Toda vez que a gente Escrita A gente reseta O Cooldown No Combustion A gente tá com Escrita Então tá vendo? Ó Ó lá 35 Já foi pra 32 Então tá vendo? Você vai gritando E vai resetando O Cooldown Do Combustion Vai acelerando Tá vendo? Que bonito Eu quero fazer Uma outra coisa Que eu quero mostrar Pra vocês A diferença De você fazer isso Tipo com o Flamestrike Tá? Pronto Então digamos Que eu vou usar O Flamestrike Ok? Vou colocar o Flamestrike Então por exemplo Vou soltar o Piroblash Combustion Opa Aqui ó Eu reacostumei Com a Ó lá Por que que mudou? Por que que mudou? Mudou hein? Alguma coisa mudou Olha como buga Buga não é Desculpa Não é bug Porque o Flamestrike O Flamestrike O Flamestrike em si Ele sozinho Ele não Proca o Hitting Up Tá? Então como ele não é uma Magia Single Target Ele não tem como Procar o Hitting Up Quer dizer que você nunca vai fazer isso? Não, não tô falando que você não vai fazer isso Mas tomem cuidado Porque o Flamestrike Ele é muito forte Tá? Lembrando O Piroblash Ele é com Um Piroblash É a soma de dois Flamestrikes Tá? Só que detalhe Com esse talento aqui Fica um pouco duvidoso Porque o Flamestrike em si Ele vai bater 54 mil Mais 52 mil Em 8 segundos Então dá quase o dano Do Piroblash Mais O pilar que eu tenho aqui Então na teoria O Flamestrike Com esses talentos Ele vai dar mais dano Que o Piroblash Só que em 8 segundos E se você deixar o cara parado E se o cara sobreviver Nesses 8 segundos Então Você tem Você tem uma relação De dano Um pouco complexa Tanto Tanto no PVP Você tem essa habilidade aqui Que você reduz o cooldown Do Flamestrike em 3 segundos E aumenta o dano em 30 Então Quem pega isso aqui Você muda completamente O estilo de jogo A pessoa fica spamando O Flamestrike Porque ele fica Meio segundo de casting Tá vendo? Porque ele é 3 0.70 Ele vai ficar com 0.7 segundos Então a pessoa fica Spamando o Flamestrike E fica colocando Esse caminho no chão O que é muito interessante Mas isso mostra Que o Flamestrike Ele dá dano Single Target também Com esse talento aqui Só que em um período Maior De tempo Isso é importante Vocês lembrarem Muito importante Vocês lembrarem Por isso que O talento do Pyromaniac Na primeira linha Faz com que O Pyroblast Ou o Flamestrike Quando você gasta O Hotstrike Você tem 8% De chance De reativar O Hotstrike Então se você Tiver colocando O Pyroblast É muito melhor Você usar Este talento aqui Porque existe Uma possibilidade No Flamestrike Falei No Flamestrike De você reganhar O Flamestrike De novo Só por causa Desse talento Mas o Flamestrike Ele não Proca o Hitting Up Então tomem cuidado Com isso No Combustion A porcentagem De crítico Vai descer um pouco Se você optar Pelo Flamestrike Não é um problema É diferente Ok? Maravilha Gente eu não vou colocar O negócio de Artifato A gente vai fazer Os 3 mages agora Ok? E a gente vai agora Para o Major Arcane Beleza? Então sucesso Tá gente Major Arcane A gente vai falar Então o que que teve De mudança do Major Arcane O Major Arcane Teve bastante Por que? O Major Arcane Ele tinha uma A Master dele Vamos começar pela Master O que fazia? Quanto mais mana Ele tivesse Mais dano Ele tinha Com a porcentagem Baseada na Master Então acima de 80% Ele tinha A 100% Da Master E abaixo Ele tinha 80% Da Master E aí diminuindo Então você tinha Que se manter alto Na mana Resumindo era isso Agora não A sua Master Aumenta quanto você Tem de mana total E a regeneração De mana que você tem Tá? Além disso A Arcane Charge Vai dar um dano Adicional das magias afetadas E um adicional de X Também a sua Master Ok? Então a sua Master Mudou Ela te dá mais mana Outra Agora você não Você vai O estilo de mana Vai ser um pouco diferente Vocês vão ver O que eu vou falar Esqueci de colocar O skill do Artefato Pera aí Outra coisa Você agora tem Uma skill chamada Displacement E o Greater Visibility Agora é do Arcane Então isso aqui Que fica invisível Instantâneo É do Arcane agora Ok? Simplesmente é do Arcane E ponto Acabou Deixa eu colocar Esse bloco aqui Senão eu vou esquecer Outra coisa Você tem uma skill Chamada Displacement O que é isso? Quando você blinca Você tem 12 segundos Pra você voltar Onde você queria Então você tá aqui de boa Voltei E você reganha a carga do blink Olha só que legal Olha que massa Tá? Então por exemplo Aqui ó Vamos as nossas Skills do Artefato Eu quero falar Da mais importante Aqui Quando você completa O Evocation O Evocation Ele explode Dando 25% De mana Das 25% De mana Que você recuperou Então o Evocation Também dá dano em área Uau Diferente Isso é uma coisa Que você tem que lembrar A nossa marca É uma marca Que você solta Na pessoa E ela vai dar 160 mil de dano Em 6 segundos E depois Quando explode Vai dar o dano De 15% Do seu máximo De mana Quanto mais mana Você tem Mais mana você dá Então eu solto na cara E ele vai ficar Com uma marquinha aqui Tá vendo? 26 mil 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil E 250 mil Tá? A minha mana Legal né? Bacana O que mais a gente tem De skill do artefato A gente tem O Arcane Blast Tem 10% De chance De aplicar o Touch of Demage O que ele faz? Acumula 20% Do dano Que você dá No alvo Em 6 segundos Tá? Depois ele explode Dando dano Pra todo mundo Em volta Então O O Aqui ó Vamos tentar Procar essa porra Não é o misto É só o Arcane Blast Que tem chance De procar aquilo Por favor Por favor Por favor Vamos Gastar Desculpa Pronto Vamos lá de novo Não Também não Gastar porque Eu não quero Gastar mana Não Também não Também não Também não Aqui Tá vendo? Eu acumulo dano Aí depois Pau Cai um Puf Um negocinho no cara Isso é A Touch of Demage Ok? Seu Arcane Blast Que tem chance De fazer isso Quando proca Você tem que aproveitar De preferência Outra coisa Toda vez que eu solto Arcane Missile Eu tenho 33% de chance De soltar 3 adicionais Então meu Missile Tem a cada 3 Missile Um deles Vai soltar 3 Missile a mais Tá? A chance é alta Realmente Pra acontecer várias vezes Isso aqui é bem bacana Outra coisa Quando meu Arcane Barrage Bata em duas pessoas Ou mais Ele vai explodir Dando dano Em Em volta do alvo primário Que você mirou O alvo que você mirou Tá? Então você soltou no alvo A E no alvo B Pegou nos dois O alvo A vai explodir Beleza? Sucesso O Arcane Em questão de Artefato Ele é muito Simples Não tô falando que é ruim É simples de você entender Vamos voltar A rotação aqui O que que a gente tem? Agora Você não vai ter Mais aquele negócio De tipo Ah eu vou ter Mais de 80% de mana Não A mana sua Não vai fazer diferença Nenhuma Pela base Por exemplo Agora ó Se eu quiser soltar Arcane Blast Eu vou soltar Arcane Blast Ponto Acabou Foda se você não tem Nada a ver com isso Aí Tá vendo? Ó lá Ó Ó Mais uma aqui Ó pra você Tá? Qual a diferença Do meu dano Quando eu tô com 100% de mana Com 60% de mana Nenhum 135 mil 135 mil 135 mil Tá vendo que eu batendo Meu dano não mudou Tá? Meu dano Não muda Não é mais A minha Master Não faz mais a mesma coisa Que eu fazia antes Meu dano não muda Com a minha mana Isso é muito importante Vocês lembrarem Tá? É muito importante Vamos ver quantos Ó Aí saiu 3 mil Tá? Tá? Então isso é muito importante Pra você lembrar Por que que é importante Você lembrar disso? Porque vão ter alguns talentos Que mudam esse estilo de jogo Tá? A gente vai ter E você tem que rodar Em volta do seu Evocation Por que? Ou seja Você vai ter a sua mana inteira Pra gastar Em 1 minuto e meio Nesse 1 minuto e meio Você pode voltar A ter sua mana inteira Então por exemplo A minha rotação em si Você vai ter em volta Desse 1 minuto e meio Então nesse 1 minuto e meio Eu tenho toda essa mana Pra gastar Tem horas que você fala Porra Dá pra vir mais um Arcane Blash Aqui ó Cabe mais um Arcane Blash Não Tô gastando muita mana Reseta Pronto Aí de novo Tá aqui ó Arcane Blash Arcane Blash Arcane Blash Ih tô começando a gastar Muita mana Vamos soltar um Misha Pra dar aquela aliviada Mais um Misha Pra dar aliviada Ah eu acho que Cabe mais um Arcane Blash Então mete mais um Arcane Blash Nesse 1 minuto e meio Eu tenho minha mana inteira Pra gastar Essa é a grande realidade Nesse 1 minuto e meio Eu tenho a minha mana inteira Pra gastar Contando que depois Eu só ativote o Evocation E volte ao normal Tá? O Evocation Dá 100% da sua mana Ok? Legal Por que que eu falei isso Por que que eu dei ênfase nisso? Porque a gente tem Por exemplo Primeira linha A gente tem um talento Que chama Worlds of Power Tá? Eu ganho 1% de chance A mais De procurar um Arcane Misha Por 20 mana Que eu não tenho gasto Que eu não tenho gasto Ou seja Eu tô com 100% de mana Eu tenho 5% de chance A mais Ok? No momento que eu gasto Eu tô com 4% de chance 4% de chance 4% de chance Por que? 4% É 20% 40% 60% 80% No momento que eu baixar De 80% de mana Ó lá Pronto 3% de chance De ir pro cá Então Se eu optar por esse talento Quer dizer que eu vou ter que rodar Em volta dos 80% Se você não quiser ficar ali em 80% Que você tem que saber Que toda vez que você abaixar de 80% Você vai diminuir A sua chance De procurar um Arcane Misha Então Quando você optar por esse talento Você vai evitar Ficar com mana baixa Tá? Então O que que a gente tem no Arcane? A gente tem Normalmente Dois tipos De 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 rotação A gente tem a fase De Que você queima E a fase que você Cara Eu estou falando do tipo de rotação Não repitam o que eu faço Mas eu estou falando pra vocês entenderem isso Porque os seus talentos vão mudar isso Então por exemplo Na fase Que você tem que queimar O que que você faz? Você vai ligar o Arcane Power E você vai sentar o dedo no bicho Então você vai gastar mana Que você não queria gastar Então você vai lá Sentar o dedo no cara Senta o dedo Senta o dedo Não procurar o Arcane Mitchell Procurar o Arcane Mitchell Pronto Senta o dedo Ó Ó quanto Mitchell saiu Você viu a metralhadora de Mitchell Que saiu Tá vendo? Senta o dedo Tá vendo que eu estou Eu estou ficando com carga De Arcane Blast É exatamente isso Que eu na teoria Tenho que fazer Depois Quando acabar A rotação Que você já Tipo Deu Deu as suas skills Que dão mais dano Ainda gastou mais Tá vendo? Cabe mais um Arcane Blast Aqui ó Tá vendo? Cabe mais um Mitchell Aqui E vai caber mais um Arcane Blast Aqui ó Pronto Agora Eu posso soltar o Evocation Ok? Aqui Eu ainda tenho 4 cargas Soltar um Solto mais um Arcane Mitchell Cabe mais um Arcane Blast E aí Resetou E agora Eu tenho 1 minuto e meio Pra fazer o que a gente chama De fase de conservação Que você vai evitar Acabar sua mana Nesse 1 minuto e meio Então se você tem Esse talento Na primeira linha Você vai tentar manter Pelo menos mais O certo é mais de 80 Mas pelo menos Mais de 60% Porque 40% de mana Você vai ter 2% De chance a mais Arcane Mitchell É muito pouco Não compensa Pegar esse talento 2% a mais de chance De Arcane Mitchell Não compensa E Ah Ricardo Eu não quero fazer rotação assim Porque eu gosto de gastar minha mana Então não pegue isso Então por exemplo A gente tem o Presence of Mind Presence of Mind Que quando você solta Seus próximos 2 Arcane Blast São instantâneos 2 Soltou Papá Tá Mas eu vou explicar primeiro O Arcane Familiar O que o Arcane Familiar faz Você solta Quando você ataca Ele aumenta 10% Do seu total de mana Lembrando que quando você aumenta Sua mana Você aumenta o dano Que dá o seu Mark of Aluneth E Ele também bate No momento que eu bato no cara O meu Familiar vai bater Tá vendo 7 mil 8 mil Tá vendo Então ele também Ele dá um daninho pequeno Mas ele dá um daninho E o Presence of Mind É aquela coisa básica Que você clica E Pá Pá Instantâneo Os dois Arcane Blasts Simples Mas lembrando que tem Tem alguns talentos Que mudam sua rotação E a gente vai ter outros Assim Level 30 e 45 É a mesma coisa Eu não vou explicar Ok Mesmo que o Rune of Power As pessoas falam Ah mas você tem que fazer Não Rune of Power É um talento de Burst Todo talento de Burst Você tem que fazer Nesse curto período Aproveitar o seu máximo Então você vai aproveitar O seu máximo Nesse curto período Simples Ok No level 60 O que a gente vai ter O Super Nova Ele ainda existe O que é o Super Nova De novo Você solta na pessoa Igual o Blast Wave do Fire Você solta na pessoa A pessoa vai tomar 42 mil de dano E eles vão dar um pulinho assim Ok Beleza E a pessoa primária Vai tomar o dobro de dano Então 84% 84 mil de dano Certo E todo mundo em volta Vai ter tomado 42 Não tem Mais nada Mais simples Do que entender isso Ok O Resonance É uma passiva aqui O Arcane Barragem Vai dar 25% A mais de dano Para cada alvo Que ele bater Vamos tentar explicar Vamos explicar isso aqui O meu Arcane Barragem Está dando 31 mil de dano 31 mil de dano Ok Se eu pegar o Resonance E ele não está pegando Opa pegou Deixa eu só pegar isso aqui Isso aqui Não Não Isso aqui não Desculpa Desculpa Se eu pegar em um alvo Ele já dá 39 Por que? Aumentou Eu peguei em um alvo Ele já aumentou 25% Isso também aumenta o single target As pessoas acham que é só E Não Isso também aumenta o single target Porém Se você pegar duas pessoas Vai dar 50% de dano mais Se você pegar 3 pessoas 75% de dano mais Entendeu? Quanto mais alvos Para cada alvo 25% de dano mais Tá? E a gente tem o Charged Up Que é igual o Flame On do Fire Só que em questão das suas cargas Está vendo? Você tem 0 Arcane Barragem Desculpa Arcane Charges Pau 4 cargas E aí você faz assim Pau Certo? A gente você ganha 40 segundos E quando dá 1 Você ganha 4 cargas De novo Linha 75 75% é igual A do Fire Que é igual a do Frost No nível 90 A gente tem o Nether Tempest Que já existia o Nether Tempest Só que agora tem uma diferença O Nether Tempest Ele não Você não pode ficar spamando Em vários alvos Ele tem um limite De 1 alvo Apenas E esse alvo E esse Nether Tempest Vai dar dano Neste alvo E o mesmo dano Em todos os alvos Em 10 jardas Então ele vai dar dano Neste alvo E todo mundo em volta Dessas 10 jardas Ok? De novo Aqui E todo mundo em volta Dessas 10 jardas Só que detalhe Para cada Arcane Chard Que você tem Ele aumenta 70% No dano Então isso mudou No Nether Tempest Tá? Esse novo Nether Tempest Ele é tipo Fodinho assim Com 4 cargas 7, 14, 21, 28 2, 280 Ok? Mesma coisa Unstable Magic Em vez de 25% Do Fire Vai ser 15% Do Arcane Blast Só que a mesma coisa Ele tem 15% De chance De explodir no impacto Dando 50% Do Arcane Blast Naquele alvo Em todo mundo Em 8 jardas Passiva Sem explicação Simples E o Erosion O que a gente vai ter? Nossa Rolou um negócio Treto aqui Quando eu atacar um alvo Esse cara vai receber Um debuff Que ele vai tomar 1% a mais Dos meus danos Estaca 8 vezes Tá? Tá vendo que ele Tá apanhando mais Das magias De Arcane Ó lá 8% a mais De dano Das minhas magias Isso pega em Um alvo apenas Tá? Então por exemplo Ó lá Tá vendo? Ó o cara aqui Tá vendo? Então vou fazer o seguinte Ó Bater aqui E aqui 1, 2, 3 e Ó Tá vendo que tem Os dois alvos 3 segundos Vai sumir dos dois Se você bater nos dois Beleza Fica nos dois Só que provavelmente Você vai conseguir Ficar isso em um alvo Apenas Como é muito rápido Isso aqui É Ele fica 3 segundos Ou se a pessoa Não tomar dano Então dificilmente Você consegue fazer Em mais de um alvo Com muitos stacks Então você considera isso Como se fosse uma passiva Single target Ok? E ele vai descendo 1% Para cada segundo No nível 100 A gente vai ter Overpowered Que você já tinha Soltando o Arcane Missile Estende o Arcane Power Por 2 segundos Para cada Missile É Cada Missile que você solta Cada cast do Arcane Missile Cada Missilezinho Tá Soltando o Arcane Missile Estende o Arcane Power Por 2 segundos A Arcane Orb É a mesma coisa Que era antes Só que com uma modificação Quando você soltava isso Ela ganhava uma carga Para todo mundo que passa Agora não Você ganha uma carga Quando você solta E uma carga Para cada vez Que você acerta uma pessoa Então se eu não acertar Ninguém Eu ganhei uma carga Olha ela Sobe escada Não tinha visto isso Que bonito Que inteligente Então mesmo que eu não acerte Ninguém Ou acerte um alvo Eu vou ganhar duas cargas Se eu acertar ninguém Eu ganho uma Se eu acertar uma pessoa Eu ganho duas Duas pessoas Ganho três Tá É uma carga Quando você solta E uma para cada pessoa E ela vai bater em todo mundo Passando Também de novo Cuidado para não chamar Bicho em dungeon Desnecessário Tomem cuidado Com essas skills Ok É só tomar cuidado Não é para não usar E o quickening É o que a gente tem Para vocês também Que gostam de trocar rotação Por que? O quickening Toda vez que você Dá arcane blast Arcane mission Ou arcane explosion Você ganha Dois por cento a mais De aceleração Só que estaca Cem vezes E quando você solta O barragem Ele vai sumir Então digamos que você Não solte barragem Tá Digamos que você Fale assim Não quero soltar o barragem Vamos ver Vamos lá Foco ali Tá vendo? Eu vou deixar o mouse ali E eu vou ficar batendo aqui Pode ser? Vamos Olha lá 14% Vamos soltar o arcane explosion Que tá foda aqui Olha lá Tá vendo? Tá vendo? Vou soltar a evocation Antes do evocation acabar Eu vou soltar o arcane blast Para não acabar o buff Tá vendo? Não tá procurando muito arcane mission Aí pronto Procura aquele mission Aquele mission também procura Olha lá 38% 40% Ai meu deus Ai procura de novo De novo ó 44% Ai meu deus Mais um A gente ficou em 48% Óbvio que dá pra pegar mais E aí você solta o barragem e reseta Mas tomem cuidado com essa skill Por quê? Porque tá vendo que ó Acabei minha mana Muito mais rápido que evocation E eu não teria nada pra fazer agora Tá? Então vocês tem que tomar só um cuidado Com essas magias Que mudam sua rotação um pouco Pra você não Você também pode fazer sua rotação igual Só que com esse talento Simplesmente você vai ter um pouquinho mais de aceleração Só que dá pra você forçar um pouco mais Mas você entendeu O que esses talentos fazem com você Principalmente esses dois assim Ou o Rune of Power por exemplo Talentos que forçam você a mudar o seu pensamento Automaticamente você tem que mudar sua rotação Nem que seja pouca coisa Mas você tem que mudar Tá? Mesmo talentos como o Nether Tempest Que você fala Ah é só colocar no meio da rotação Não Aonde você vai usar? Com 4 cargas? Beleza Mas quando que você vai usar? Então tem essas coisinhas pequenas Então por exemplo Nether Tempest com Rune of Power Você vai soltar Nether Tempest Com 4 cargas no Rune of Power Pode parecer simples Mas são coisas que as pessoas não pensam Então é o que eu sempre digo Pensem na sua rotação Pensem no que vocês estão fazendo Ok? Primeiro pense Pensar não é tão difícil assim Só se perguntem o porquê E se eu juntar isso com isso? Teste O dummy tá aí pra ser testado Ok? Então é isso Vamos para o Flush E aí pessoas Vamos falar do Meio de Frosh agora Meio de Frosh Sucesso de bilheteria O que que a gente vai ter? O Meio de Frosh Junto com o Arcane Não, os 3 Meios mudaram bastante Eu não vou falar qual mudou mais Porque eu não sei dizer coisa Mas eu acho que em questão de talento Talvez o Meio de Frosh tenha mudado mais Porque a ideia dele mudou Tá? Então por exemplo A gente tem skills novas Por exemplo como o Flurry Tá? A gente não tem mais o Frostfire Bolt A gente tem o Flurry Toda vez que você dá o Frost Bolt Você tem chance de trocar o Flurry O Flurry como é que é? É uma skill assim E ele dá 3 danos E dá 80 mil de dano final Ele dá Tiu, 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 tiu Tá? E ele dá 70% a menos de movimento Ele dá um slow por 1 segundo E o Frost Bolt Ele tem chance de trocar esse Flurry Tá? Ele tem chance de trocar esse Flurry Então o que vai acontecer? Olha lá Ele vira tipo um Frostfire Bolt Tudo instantâneo Entendeu? Como você vê Os seus Icicles ainda estão aqui E a gente vai trabalhar um pouquinho mais Nesses Icicles Do que nas outras expansões Tá? O que que a gente vai ter? O Icicle Pra quem não sabe Quando você solta Frost Bolt Uma porcentagem da sua Master No caso 40% do dano do Frost Bolt Vai ser estourado Vai parar nesse Icicle Nesses gelinhos em cima da minha cabeça Como vocês estão vendo aqui Ok? Beleza Quando você tiver 5 Icicles O sexto Ele vai trocar É que o primeiro vai sair Então ó Tá vendo? Eu tenho 5 Não Eu tenho 5 agora Pronto Quando eu ganhar um próximo Aí eu vou mandar um velho Aí eu mandei um velho E recoloquei De novo Eu vou mandar um velho E eu vou recolocar o novo Tá vendo? Se você ficar com 5 Eu vou sempre manter 5 Ok? Essa é minha Master Segundo A gente ainda tem o Shatter Quando você tá passando pessoas Com Slow Que são Frozen Você tem 1.5 A mais de chance de crítico Mais 50% Ou seja Você vai acreditar Resumindo Você vai acreditar Outra coisa Perdemos o Deep Freeze Perdemos o Deep Freeze Deep Freeze era aquele stun Que você soltava em alguém congelado Esquece Joe Esquece Abraço Tá? Como você viu O Brain Freeze Era do Frostfire Bolt instantâneo Ainda vai fazer A mesma coisa Só que no Flurry Ok? Basicamente a mesma coisa O que mais a gente tem aqui Que mudou? Isso aqui é Talento Isso aqui é Talento Isso aqui é Talento Frozen Orb Beleza Ah o Ai fuck Eu esqueci Calma O Elemental O Elemental ainda tá aqui O cara mais gente fina Que tem do mundo Ah o Blizzard O Blizzard antigamente Era um Channering Você soltava E ficava Agora não Castou Falou Ok? Ele vai ficar lá Ele tem 6 segundos de cooldown Vai 7 segundos de cooldown E você fica dando Daninho nele E ele tem chance de procar O seu A sua shard E as pessoas tomam slow Ok? Ice Lens Ainda é o nosso Ice Lens Ele ainda dá 3 vezes o dano Contra pessoas Congeladas Ice Shards É Ou desculpa Finger of Frost Ainda Causa O negócio Aqui a gente vai ter O máximo de 3 cargas A gente já vai falar sobre isso Tá? Nosso artefato O que que faz? Nosso artefato Tem uma skill Chamada Ebon Bolt Ele vai dar 190 de Shadow Frost Damage O que que é Shadow Frost Damage Pra você que não sabe Shadow Frost Ele dá um dano Shadow ou Frost O que o cara tomar mais Se ele tem tipo 50% de resistência a Shadow E 0 de Frost Vai dar Frost Tá? Isso é o Shadow Frost Ele vai dar ou Frost ou Shadow Tá? Beleza E quando Tem 45 segundos de cooldown E quando você solta Automaticamente você ganha 2 cargas de Finger of Frost Plow Automático Ganha 2 cargas de Finger of Frost Tá vendo? Plow e plow Sucesso de bilheteria Não é? Legal Maravilha O que que a gente vai ter a mais Nosso artefato de Frost? A gente tem umas coisas Bem bem bacanas Por exemplo Esse talento Quando eu ligo o Ice Vance Eu aumento todo o dano de Frost Que eu dou em 20% Ou seja O Ice Vance que antigamente Só era aceleração 30% de aceleração Lembrando que a gente não tem A mesma Multi Strike O jogo não existe mais isso A gente ganha 30% de aceleração E 20% a mais de dano Ok? O que mais a gente tem? A gente tem Óbvio Como eu falei das 3 cargas A gente tem o que aumenta Uma carga do Finger of Frost Em vez de 2 são 3 Ok? O que mais? A gente tem esse passivo aqui Que o Frost Bolt Tem chance de gerar 2 Icicles Não só 1 Ele tem chance de gerar 2 Tá? E A gente tem isso aqui O Frost Bolt O crítico do Frost Bolt Ele vai dar Empower No próximo Ice Lens Aumentando o dano que ele vai dar Em 20% Estacando 3 vezes Tá? Ele tem essa chance O meu Frost Bolt Crítico Tem chance de fazer isso Ok? Estaca 3 vezes E O que a gente tem mais? O Ebon Chill Tem chance de fazer O meu Icicle Mais fodão Toda vez que eu ganho Um Icicle Ele tem chance De dar 100% de dano Vai ser um Icicle Tipo roxinho Assim Um negócio diferente Ele tem chance De aumentar o dano Do Icicle em 100% É uma chance E O Elemental de Água O meu Elemental de Água Ele tem 30% de dano a mais E O ataque dele Tem 5% de chance De gerar um Finger of Frost E a gente já vai falar No que isso influenciar Para você É Isso aqui é o último Isso que eu quero falar Quando o seu Frost Bolt Crita Reduz o cooldown Do seu Atvan Em 1,5 segundos É tipo um mini Um mini Talento do Fire Para Frost É que o Frost Na teoria Não acredita tanto Na teoria Tá Por que eu quero Falar do Frost Um pouco diferente Porque o Frost Mudou uma coisa Que Muita gente Não sabia E não afeta Só o Frost Afeta o Warrior Arms Também O Warrior Food Sei lá Qualquer Warrior Foda-se O que acontece Antigamente No Drynor X Quando a magia Saia da sua mão Quando a magia Saia da sua mão Se o cara Tivesse congelado Então por exemplo Eu tô aqui Congelei o cara Tá Congelei esse cara Tá congelado aqui No momento que eu Solto a magia Da minha mão Mesmo se o cara Sair Do Frost Nova Ou do Freeze Ele ainda Vai tomar um crítico Porque no momento Que a magia Saiu da minha mão Eles estavam congelados Ou seja A magia Considerava A magia Contava Na conta do jogo No momento que Puff Sai da minha mão Ok O que que isso influencia Pra quem joga de Warrior Já aconteceu Várias várias vezes O que acontece Um Warlock Solta um Chaos Bolt E já saiu da mão dele O Chaos Bolt Tá voando no ar Antes de chegar nele Ele usa o Spell Reflect E não funciona Porque na hora Que saiu da mão do Warlock O Warrior Não usou o Spell Reflect Antigamente O Warrior Tinha que usar o Spell Reflect Antes Do Chaos Bolt sair Antes Agora não Ricardo Eu sou Mage No que que isso Influencia pra mim Eu não entendo Que você tá falando Eu vou falar Por que que eu tô falando Frost Por causa disso Isso influencia Coisas Por exemplo Se eu soltar o Frost Bolt E der o Frost Nova Deu certo Por que que deu certo Antigamente O Frost Bolt ia sair Junto com o Frost Nova Ou seja Não ia aumentar A chance de crítico Ia ser crítico normal Porém Como o Frost Nova Tem uma animação Mais rápida Que o Frost Bolt O Frost Nova Congela o cara Antes E o projétil Chega E o cara Está congelado Como você viu Ele tomou crítico Por que aconteceu isso De novo Critou de novo Porque o cara Está congelado agora Então Agora O Mage Frost Ele tem essa possibilidade E é necessário Você aprender a fazer isso Não só com o Frost Bolt Com várias outras coisas Que eu vou falar Mais tarde Ok De novo Quando você solta o Frost Bolt E um Frost Nova A mesma coisa acontece Com o seu Pet Freeze Por exemplo Tá Igualzinho Legal Supimpaço Ok Então é muito importante Vocês saberem disso Gente É muito importante Vocês saberem disso Agora Quando você estiver no PVP Ou no PVE Somente conta Quando estiver chegando O bicho Então se você está jogando De Mage Frost E tem 720 milis Tirando os seus Freeze Não importa Você solta o Freeze Quando estiver chegando lá Então O Frost Bolt Vai chegar E Critou Mesmo depois de chegar Mesmo saindo da minha mão antes Então você tem que soltar o Freeze Quando o projétil está chegando Não mais antes Tá Isso era muito importante Se você não sabia Fica sabendo agora Legal O que mais a gente tem Pra falar aqui Papara Vamos falar Dos talentos 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 Legal Primeira linha O que a gente vai ter Bone Chilling Já mudou Sorte que eu tive que gravar O coisinho Mas já mudou O que aconteceu Quando eu solto O Frost Bolt Na pessoa Ou quando eu dou Quando eu der Slow Na pessoa Eu vou dar o Bone Chilling Isso antigamente Ficava no cara Agora fica em mim Antigamente Não importa Fica em mim Isso estaca O dano de Frost Tá vendo Isso aqui vai aumentar O dano de Frost Que eu dano as pessoas Em 0.5% Por stack Tá Eu estou com 6 stacks 3% Estaca até 12 vezes Ou seja 6% a mais de dano Ok Toda vez que eu tentar Congelar o cara Qualquer tipo de chance De congelamento A pessoa vai dar um stack Ok Super simples Nada Mais simples Lonely Winter É uma coisa que muita gente Já queria A Blizzard Resolveu dar pra eles O que acontece Eu não tenho mais Elemental O momento que eu clicar Isso aqui Tchau Elemental Falou Olha lá Tá Só que Além disso O meu Frost Bolt Ice Lance Flurry Frozen Orb Dão 23% De dano a mais Por que 23% Você diz Porque isso influenciar Isso é Influenciável também Aumenta pela minha Master Tá Lembrando que a Master Aumenta o dano do meu Elemental Não tenho mais Elemental Tá Detalhe Ricardo Você não falou que você tinha uma skill Que aumentava o dano do Elemental Mudou Agora A skill do artefato Aumenta o Frost Bolt Bote a silêncio Flurry 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 Frozen Orb É um 3% a mais De dano Ela também adapta Com o talento Que você colocou Olha como a Blizzard É espertinha Beleza A gente vai ter O Ray of Frost Que é uma magia Pouco estranha Que que é É uma channeling Ok Você solta na pessoa E fica dando dano E vai ficar dando 20% a mais De dano Olha lá 120 140 160 180 E Ah Arregaçou Cara Dá bastante dano Dá Dá slow Dá Só que é channeling Tá Então você tem que ficar ali O tempo inteiro Você tem que ficar Todos esses Todo esse tempo Castando no cara É um tempo Que você não está ganhando É Desculpa Ah Esse code não está ganhando Finger of Frost Então é um pouco É duvidoso Mas existe Suas Suas Utilidades Para isso Linha do 30 Do 45 Não falarei Linha do 60 Ice Nova Mesma coisa que o Blast Wave Mesma coisa que o Super Nova Só que a versão do Frost E da Freeze em todo mundo Então digamos Lembra que a gente falou Da Freeze por 2 segundos Lembra que a gente falou Do Frost Bolt É Dá para fazer com Ice Nova No momento que o Frost Bolt sair Você dá Ice Nova Vai congelar Vai considerar congelado Cara Cara Sucesso Então mudou o estilo de jogo Tá Você tem que se adaptar Isso é muito importante Frozen Touch Mesma coisa que a gente teve No Frost No Fire No Arcane Só que 30 segundos de cooldown Você solta Você ganha 2 cargas de Finger A Frost Simples E o Splitting Ice Meu Ice Lens E os meus Icicles Dão 5% a mais de dano E Além disso Eles batem numa pessoa Do lado Por 50% de dano Isso era um Glyph Para o Ice Lens Agora um talento Tanto para o Ice Lens E para o Icicle Para Dual Target Dois alvos Ok Também aumenta o dano Num alvo primário Em 5% É meio Mas aumenta 75% Mesma coisa dos dois E agora A linha do 90 A linha do 90 A gente vai ter O Arctic Gale Aumenta o dano Do Blizzard Em 30% E a área Em 20% Essa é a área Aumentada Ok Sem Fica assim Unstable Magic A mesma coisa Que os outros Só que 20% De chance 25% no Fire 15% no Arcane 20% no Frost Legal E o Frost Bomb É uma magia Que você solta no inimigo Tá Todo Ice Lens Gente foco aqui Foco Vocês estão focando Vocês estão Vocês estão jogando Pokémon GO Foco aqui Ok Toda vez que você solta O Frost Bomb Toda vez que você Dá um Ice Lens Isso aqui é um Ice Lens Não Isso aqui não é um Ice Lens Normal Isso aqui é um Ice Lens Normal Quer dizer Toda vez que você Dê um Ice Lens Que Tiver Sendo considerado O inimigo crítico Ou seja Finger of Frost Ou o cara congelado Vai explodir Dando 36 mil de dano Em todo mundo 36 Desculpa 36 mil de dano No alvo E 22 em todo mundo Então o alvo Vai tomar mais dano Então por exemplo Tô com a Frost Bomb Soltei a Frost Bomb Dez silêncio Nope 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 Soltei Frost Nova E agora Pá Olha a diferença Ó Mais uma Pá Sucesso Eu vou soltar Agora com O Finger of Frost Vamos lá Ó lá Frost Bomb E Prá Prá Você vê a diferença Tá Então o Frost Bomb Funciona desta maneira Somente os Ice Lens Que forem considerados O inimigo congelado Vai procar o Frost Bomb Senão não adianta soltar Tá E se você não fizer nada A Frost Bomb Não faz bosta A linha do 100 Você vai ter o Termal Void Que você já tinha Toda vez que você dá Ice Lens Contra inimigos congelados Contra inimigos congelados Estende O Ice Vans Em 2 segundos Não é Ice Lens Normal É a mesma coisa Ice Lens Contra inimigos congelados O Finger of Frost Considera o inimigo Como congelado Comer to Storm É a mesma coisa Tá Você solta Isso aqui É o dano Igual em todo mundo Não é dano de cometa Não divide o dano É o mesmo dano Em todo mundo É 7x21 Vai dar 140 de dano Em todo mundo Em 4 Jardas Do impacto Não divide o dano É o mesmo dano Pra todo mundo Importante E a gente tem a nova skill Que é o Glacial Spike Quando você solta Quando você não tem O Glacial Spike O que acontece Quando você ganha Um Icicle Com o Frost Bolt O que acontece Quando você solta O Ice Lens O Ice Lens Vai soltar Todos os seus Icicles No momento Que você selecionou O Glacial Spike Tá vendo ali A passiva Ice Lens Não solta mais o Icicle Isso é muito importante Isso é muito importante Por que? O que que Essa magia Faz? Gente Essa magia É interessantíssima Eu vou demorar um pouquinho Pra explicar Eu quero que vocês entendam Essa magia Ela vai somar Todos os meus Icicles Em um Super Icicle Adicionar 135k E per Hadouken Então vamos soltar ela Básica Basicona Basicona Um Icicle Dois Icicles Três Icicles Quatro Icicles E cinco Icicles Deu proco O artefato Olha lá Juntei o cinco E Pau Além disso Eu congelo o cara Por quatro segundos Lembrando que eu congelo Depois do dano Pode ver que ele não critou Ok? Ele congela Depois do dano Depo Depo Ou seja Não considera congelado Eu teria que dar Frost Nova Antes E por que que ele foi Fraco? Porque os Icicles Que eu soltei Foram de Frost Bolts Normais Foram Frost Bolts No Betinhas Vamos tentar pegar Uns Frost Bolts Mais Mais macho Mais macho Sem usar o Ice Lens O Ice Vans Sem usar o Ice Vans Tá? Então vamos lá Um Frost Bolts Crítico Dois Soltar o Ice Nova Aqui Três Tá? A gente vai ter mais um Já já Tá? Eu quero soltar mais um Frost Bolts Bem soltado Bem soltado Tá? E a gente podia ter pego Isso aqui Que o Frost Bolts Dava mais dano A gente vacilou de novo Mas tudo bem Vamos soltar com isso mesmo E pronto A gente tem Cinco Frost Bolts A gente tem Quatro OKs E um bom Ok? Somamos todos Bonitinho O que que a gente vai fazer agora? A gente vai soltar O Ice Vans A gente vai soltar O Glass and Ice Spike E vai congelar o cara Ok? Vamos lá Um milhão E quarenta e oito mil Eu acho que não critou Critou? Não vi Desculpa Critou Critou É que dá pra dar bem mais Não dá pra dar Eu tô fazendo um teste básico Mas dá pra dar bem mais Mas olha a diferença De você fazer isso direito Tá? Direito Isso serve se você tá fazendo PVP Ou se você tá fazendo PV É tanto faz Isso serve pra você Que tá ouvindo o vídeo Ok? Mas isso Esse é o É o Núcleo dessa skill Ele vai somar A potência Dos cinco Ice Cills Que você tem Vai adicionar 137 mil de dano E vai soltar no cara E congelar o cara Por quatro segundos Ok? É isso que a skill faz Legal, né? Bem bacana Novidade Super legal o Frost Essa skill do Frost O que mais a gente tem aqui pra explicar Do nosso amiguinho Frost Acho que basicamente é isso, né? Bem, gente É basicamente isso De novo Gente, desculpa Por não estar mostrando os artefatos Do Frost Eu tinha gravado Mas o vídeo vai ficar longo E rolou muita treta Nesse tanto final de semana Quanto desde quinta-feira Eu não tô fazendo stream Tá foda Então desculpa As pessoas estavam esperando Esse vídeo Porque eu sei Que as pessoas estavam pedindo Tá? Mas eu tentei explicar Porque Mage é uma classe Que eu devo explicar Porque é uma classe complexa Que é pra ser complexa Tem várias nuancinhas ainda E essa coisa do animação Eu queria muito explicar pra vocês Porque é muito importante Se você é Mage Frost ou não É bom você ouvir esse vídeo Tá? Legal que eu avisei isso no final Mas beleza Bem, é isso Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Até a próxima E... Valeu!